Eu queria convidar vocês para participar do segundo encontro mineiro de neuropsicologia escolar que esse ano vai ter como foco a cognição numérica. O evento vai ser online, totalmente gratuito e vai acontecer entre os dias 25 e 29 de maio de 2020, de 13 às 18 horas. É uma iniciativa do Laboratório de Neuropsicologia e Desenvolvimento, em parceria com o Instituto Genos e com a Formação Continuada em Neuropsicologia. Eu gostaria de agradecer de coração ao Leandro Malloy, da Formação Continuada em Neuropsicologia, e ao Rudolfo Kret e a Ana Bosquet, do Instituto Genos, por estarem nos apoiando nessa ideia. Aqui, durante a pandemia, quem está fazendo isolamento social tem cuidado da saúde mental. E a única maneira, na minha opinião, de fazer isso é a gente trabalhar ou estudar, não tem muito o que fazer. Então, nesse sentido que nós estamos propondo esse evento e eu agradeço demais a Ana, o Rudolfo e o Leandro por estarem propiciando essa oportunidade para todos nós. Quer dizer, o trabalho que eles estão tendo para criar essa infraestrutura de tecnologia e de informática que vai permitir a realização desse evento com muito profissionalismo é fantástico. Vou ficar muito feliz se vocês participarem e prestigiarem o nosso evento. Muito obrigado.